Você comprou um terreno ou tem algum cliente que comprou um terreno e a Caixa negou a possibilidade de realizar a construção? Fica atento nesse vídeo porque eu tenho a solução para você. Primeiramente, quando a gente fala aí de construir a nossa casa, seja de um cliente, seja a nossa própria moradia, é muito comum as pessoas comprarem lotes e não se atentarem a uma cláusula de alienação fiduciária. O que é isso, Diego? A pessoa comprou o lote, está pagando parcelado a loteadora, está pagando parcelado ao banco. Muitas pessoas, inclusive, fizeram até um financiamento com a própria Caixa Econômica para a compra do lote. Mas quando elas chegam ali e se deparam com o gerente do banco e falam meu amigo, eu quero agora quitar esse lote e realizar a minha construção. Ou eu quero parar de pagar só essa parcelinha do meu lote, a loteadora, e eu quero de fato pagar uma única parcela, mas com a minha casa pronta, construída. O que aqui sempre a Caixa Econômica falou? Não é possível, você não tem como quitar o lote e realizar a construção. Não tem um instrumento do interveniente quitante. O que é muito estranho, por quê? Sempre a Caixa Econômica permitiu o quê? Por exemplo, você tem uma casa financiada aí pela Caixa, você vai vender aquela casa pelo Bradesco, Santander, Itaú, o que for. O banco, ele quita aquela dívida, quita aquela rendação fiduciária e paga a diferença. Esse instrumento, ele já existia, mas não era de fato realizado de forma prática. O que aconteceu? O Minha Casa Financiada, a Caixa Econômica em seguida, seguindo, conseguiram mudar o produto de construção. A Caixa Econômica seguiu aí o rastro do Minha Casa Financiada. Hoje, através da Minha Casa Financiada e também através da Caixa, é possível você fazer isso aqui, quitar o seu lote e realizar a sua construção, mesmo que tenha uma alienação fiduciária. Como assim, Diego? Mesmo que tenha uma alienação fiduciária? Como eu falei pra você, se você tem um lote pagando ao consórcio, ao banco, ao Itaú, à Caixa Econômica, quem for, você entrar com o processo de compra de terreno e construção, o que é que vai estar acontecendo, meu filho? Você vai quitar aquele lote e realizar a construção em cima dele. Vai substituir ali uma parcela única do lote pra agora uma nova parcela, sim, um pouco maior, mas diluir em 35 anos, não mais corrigida pelo IGPM, como você tem aí com o lote, que tá agora, de fato, morando na sua casa. O maior de tudo, dentro desse produto, você só vai pagar essa parcela depois da casa pronta, depois da casa construída. Então, tira essa parcela que você tá pagando agora, esquece ela, a gente vai quitar esse lote, realizar a construção e você só vai pagar as parcelas da sua casa quando você estiver morando. Ou, se você for construir pra vender, só pagando parcelas depois que a casa estiver pronta. E aí você vende, você faz o seu trade, você faz o seu deal aí e coloca dinheiro no bolso. Pegou a visão? Entendeu aí qual é o processo? Primeiro passo, Diego, eu quero entender mais sobre isso. Eu quero tirar todas as minhas dúvidas, entender em todos os detalhes. A gente colocou aqui abaixo um link da nossa consultoria, aqui do Minha Casa Financiada, pra te explicar e pra poder te ajudar do zero. E se você, por acaso, quer entender cada vez mais sobre esse mundo da construção financiada, de utilizar o dinheiro do banco, utilizar o dinheiro de fundos, já se inscreve no nosso canal do YouTube e deixa seu like. Vamos que vamos, vamos construir o Brasil!